Aqui a gente tá falando de volta às aulas, na área urbana é tudo bem, né? 45 mil estudantes, 45 mil crianças e adolescentes voltaram às aulas na rede municipal de ensino aqui em Londrina, em 180 escolas, tá? E ó, ah não, espera aí, Condorito, por favor, prepare aquele aleluia. Por favor, não, não, não tô acreditando. A gente ficou de confirmar isso ontem, mas tô recebendo a informação que aconteceu. Meio dia e 28. Os uniformes escolares chegaram no primeiro dia de aula! Tudo que eu sou, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, mas é pra fazer festa? É pra levantar as mãos e agradecer a Deus, né? Porque, gente, todo ano eu tô acostumado aqui com os uniformes escolares chegando em agosto, setembro. No primeiro dia de aula! Não, agora de verdade, por favor. Eu sei que não é mais que obrigação, tá? Mas, de repente, o pessoal gosta e mantém assim, né? Por favor, Condorito, uma salva de palmas. Vamos acompanhar essa volta às aulas? Meio dia e 29. Enche a tela. 180 escolas e creches municipais, além das filantrópicas, voltaram às aulas nesta terça-feira. Até o final do mês, as matrículas continuam abertas. Por isso, o número total de estudantes ainda não foi fechado. Mas, a estimativa da Secretaria Municipal de Educação é de chegar a 45 mil estudantes. Segundo a secretária, Londrina conta hoje com 5 mil professores para ensinar a criançada, número suficiente para atender às necessidades. Nós estamos com um número adequado de vagas para o tamanho da rede. A gente tem perto de 5 mil professores. Os que se aposentaram foram repostos durante o ano passado. Nesses três últimos anos, já são quase mil contratações de professores. Então, estamos num tamanho bem razoável aí. Outra preocupação recorrente todo início de ano letivo é com os uniformes escolares. Nos últimos anos, já houve atrasos e até denúncias contra empresas fornecedoras. Agora, em 2020, a expectativa é que todos os alunos da rede municipal de ensino recebam os uniformes já no primeiro dia de aulas. A separação das peças é feita por mães que participam da Associação de Pais e Mestres. Os kits serão enviados nas mochilas dos alunos, mas é importante que os pais ou responsáveis assinem o recibo de comprovação. Tem entrega com os alunos, os alunos vão levar os uniformes com um bilhete, com as anotações que os pais vão estar assinando, que estão recebendo aquele uniforme. Todos os alunos devem levar o uniforme hoje para casa, pelo menos as quatro peças, que são camiseta manga longa, manga curta, bermuda e calça. Faltando a jaqueta apenas, porque a gente ouve com algumas empresas, não conseguiram entregar a tempo, mas a gente está tranquilo porque não está exatamente no inverno. Então a gente tem um prazo aí para entregar, as empresas pediram até o final de fevereiro, a gente acredita que conseguem entregar. Mas hoje, como exemplo do que acontece aqui, os pais já estão separando, os diretores, os professores separando o uniforme para entregar para as crianças ainda hoje. Para a maioria dos estudantes, esse primeiro dia é o momento de matar as saudades dos colegas. E a ansiedade é ainda maior para quem está em um ambiente totalmente novo. É o caso da Lívia, que se mudou de engenheiro Beltrão para Londrina e ainda não conhecia ninguém na escola. Tá aí a criançada de volta, as aulas, aquele compromisso de todos os dias, tá? E ó, deixa eu lembrar você mais uma vez, as aulas na rede estadual voltam amanhã, tá? Então hoje é meio que a saideira da criançada aí, que às vezes não consegue ver o balanço, mas dá um jeitinho, tá? Se você estuda de manhã ou de tarde, o balanço é gigante, isso aqui não é um programa, isso aqui é um evento. Então dá tempo de você assistir, é o comecinho ou o final, não me abandona não. Mas hoje eu quero foto da criançada. Bota o WhatsApp aqui, por favor, Alisson. 9921-0893, bota a criançada em casa, o papai, a mamãe pode tirar a foto da criançada. TV de fundo ligadinha no balanço, a criançada aqui na frente, você faz aquela foto. Quer fazer uma selfie? Pode ser. Quer pedir pro papai, pra mamãe, pro vovô e pra vovó? Hoje eu quero a criançada. TV de fundo no balanço e você enchendo a nossa tela. Prepara as fotos que daqui a pouquinho eu vou mostrar essa molecada linda aqui no nosso balanço. Meio dia 33, a...